Nas ruas de Goiânia, o que a gente percebe é que as pessoas estão mais conscientes na hora de ir às compras para evitar as dívidas. Eu sempre gosto de pagar no dinheiro mesmo, mas se eu tivesse um nome, por exemplo, sujo, claro que eu ia quitar mesmo. O que você faz aí para evitar na hora de se endividar? Vai não comprar, né? Mas cerca de 40 milhões de brasileiros não podem dizer o mesmo. Por isso, o programa Desenrola Brasil do Governo Federal, que é um programa emergencial de renegociação de dívida de pessoas físicas e inadimplentes, que estava previsto para começar em setembro, foi antecipado e as primeiras operações começaram hoje e vão abranger a faixa 2 do programa, que é voltada para pessoas com renda mensal de dois salários mínimos até 20 mil reais. Segundo esse consultor financeiro, essa é uma ótima oportunidade para quem está endividado conseguir renegociar as dívidas. O governo quer adiantar o aceleramento da economia, então ele traz agora esse programa para que as pessoas negociem os seus débitos, resolvam as suas dívidas e aí voltem a consumir para exatamente acelerar o crescimento da economia. As renegociações do programa Desenrola Brasil devem ser feitas entre clientes e bancos. De dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022, que ainda estejam ativas. As formas de pagamento podem ser à vista ou até mesmo parceladas em até 60 meses, sem entrada e com a taxa de juro de 1,99%. A primeira parcela poderá ser paga após 30 dias. Outro grupo que será beneficiado no programa é o de pessoas com dívidas de até 100 reais e que vão ter a dívida até esse valor, perdoada e o nome limpo. Segundo o consultor financeiro, entre as dívidas para renegociar estão contas de água, luz e telefone. Mas o especialista orienta que na hora de escolher para renegociar, opte pelo cartão de crédito, já que a taxa de juro é bem maior e por ano chega a 500%. Ao invés de, por exemplo, pagar quase 500% de juro no cartão de crédito, o governo vai facilitar isso pagando 1,99% de juros ao mês. Então, para quem realmente está muito endividado, eu diria que para quem tem muitas dívidas e não sabe quais escolher primeiro, opte pela do cartão de crédito. Quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, também poderá participar. Segundo o consultor financeiro, todas as lojas e bancos parceiros do programa vão disponibilizar canais de atendimentos para os clientes. Além disso, o programa Desenrola Brasil vai oferecer um curso de educação financeira para os endividados. Exatamente para trazer esses princípios básicos de economia, de finanças pessoais, para as pessoas se organizarem um pouco melhor.